O advogado pode esconder um cliente procurado pela justiça? Sim ou não? O que nós temos que colocar aqui em primeiro lugar é o seguinte, eu não critico a polícia, eu não critico a instituição, eu critico certas condutas, porque eu parto do princípio seguinte, toda questão tem que ser legalista, há que se respeitar o direito de um ou de outro, é lógico que eu coloco em primeiro lugar o posicionamento do bom policial, é verdade, o policial sai de casa, a mãe ou a esposa não sabe se ele irá voltar, e o Estado infelizmente não corresponde com a necessidade. Agora, é muito importante essa pergunta, Lordel, o advogado ninguém pode esconder humilhante, ninguém pode dar guarita a um roubador, porque isso chama favorecimento pessoal. Porque tem advogado que faz isso, doutor. Não, não pode. Tem advogado que pega o cliente e até facilita alguns, olha, pode ir para tal local que eu conheço tal pessoa, você fica lá escondido, que você não vai se entregar. Existem maus advogados também, né? Não, não, existe um tribunal de ética da ordem dos advogados, é muito rigoroso. Sim. Muito rigoroso nesse sentido, eu tenho orgulho de ser advogado, eu tenho orgulho de dizer assim, nós temos que usar as normas legais, os bons advogados têm que ser mais inteligentes do que juízes e promotores. Doutor Beraldi, essa interlocução, o senhor está com o cliente procurado, tá? O senhor comunicou ao cliente, olha, você foi condenado aí há 20 anos de cadeia, tá? Se ele quiser fugir, é problema dele. Mas no caso de se entregar, tem muito advogado que faz uma interlocução com a polícia para que possa entregar o cliente. Isso existe, doutor? Existem alguns fatores assim, veja bem. Eu recomendo aos meus alunos, com uma condição com o professor advogado, o advogado na área penal, Basson, ele diz assim, ele avisa o cliente, olha, você tem um mandado de prisão, eu sugiro a você a se apresentar, você quer se apresentar? Ele fala, eu não quero, você não quer, é um direito seu de não se apresentar. O senhor faz o que com ele? Ele está procurado na frente do senhor? Muito simples, ele está procurado na minha frente, ele não quer se apresentar, é um direito dele, nós temos que ter a prerrogativa legal daquele manto sagrado, que não é proteger o crime, e nem o criminoso, mas sim buscar um habeas corpus, um habeas corpus preventivo para mostrar que não há necessidade daquela prisão. Aí sim, nós temos que tratar com as normas legais. Mas existe um liame aí, né? Sim, o advogado não pode ser sócio da bandidagem. Não, mas aí o senhor nem diga o quê? Ele está procurado na frente do senhor. O que o senhor indica a ele? Vá para se esconder, vá para algum lugar que eu vou tomar minhas medidas judiciais. Como que funciona isso? Porque na minha cabeça, eu não consigo entender. Porque quando eu vou trabalhar, eu desculpe que alguém é procurado, eu tenho que agir na hora. E o senhor... Nós não podemos falar, olha, eu não podemos falar, se alguma pessoa está com câncer no pulmão, procura um médico, e ele fuma, o médico vai falar assim, vá lá, fume seu último cigarrinho, e depois você volta aqui. Não, o médico tem que dar uma medida profilática. Nós advogados temos que falar. Mas o senhor está fugindo da questão. Não, não estou fugindo, nós temos que falar. O que o senhor indica a ele? Nós temos que falar a ele... Ele procurado na frente do senhor. A posição é essa. Você tem o direito de se apresentar, como o direito de não se apresentar. O que você quer? Isso. E nós temos que atuar como advogado... Faz de conta que eu sou procurado. Eu sou o procurado. Não vou interferir na sua vontade. Não, não, tudo bem, eu não quero me apresentar. É o direito seu. E aí o senhor fala o quê? Qual o seu conselho para o procurado? O meu conselho é a norma legal, porque ele está sendo procurado. Não, não, o senhor está fugindo. Ele é condenado. O que o senhor fala? Vai se esconder. Buscar um habeas corpus. Vai se esconder. Buscar um habeas corpus. O senhor quer saber o local que ele vai? Onde que ele vai? Não, para mim não importa. Então explica para o povo como funciona isso. Jamais eu diria algum... Vai se esconder, porque nada... Mas como? Ele está procurado. Como ele vai trabalhar? Eu digo sempre assim, isso é bíblico. Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Não, ele está procurado, doutor. Ele não pode ficar eternamente foragido. Não. Se ele está procurado... Doutor, você está fugindo da pergunta. Se ele está procurado, o bom profissional tem que buscar uma medida para quê? E ele fica onde? Ele fica contra-mandado de prisão. Não, ele fica onde? E se ele for preso, no mesmo lugar. Ele fica no mesmo lugar que ele foi. Não, fica na sua casa. Fica na sua. Na sua delegacia. Na sua casa. Fica onde você quiser, na casa dele. Fica onde ele quiser. É lógico, Alisson. Apesar... Eu exagerei um pouco aqui, mas com todo respeito. Ele tem o direito de escolha. Nós, advogados, não podemos esconder um criminoso ou aquele que está sendo acusado. Você viu como ele ficou o destempero do advogado? Sim. Sabe por que o destempero? Porque ele está com o procurado na frente dele. Sim. E por mais que a gente fale aqui, ele vai passar um pano para o procurado. Onde ele fica. O advogado vai passar um pano para o procurado. Sabe o que ele vai fazer? Ou fica aqui escondido. Sabe por que? Se ele estiver na minha casa... Eu faço da minha profissão um sacerdócio. Então, um minuto só, doutor. Eu não protejo o bandido. Um minuto só. Um minuto só. Agora eu vou falar um pouquinho. Na minha casa, se tiver um procurado, eu meto-lhe ao gema e apresento na delegacia. Na delegacia, eu só vou conduzir ele para o CDP. CDP é o centro de detenção. Se tiver um mandato de prisão, se tiver um mandato de prisão, ele ficou o destempero aqui do doutor, é o seguinte, não sabe explicar. Sabe por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Ele tem o direito de fuga. Ele tem o direito de liberdade. Isso é inerente à Constituição Federal. Vamos dar fuga para o ladrão. Ele pode ir aonde ele quer. Quando eu disse sua casa e sua delegacia... Foi mal-educado, né, doutor? Não, não fui mal-educado. Na minha casa, você tem um procurado... Talvez o ambiente faça você se tornar um tanto quanto bruto, mas eu sei como colocar a questão, quando diz sua casa ou sua delegacia, ele pode procurar a polícia ou não. Olha aqui, eu não me misturo com vagabundo... Se ele não procura, acabou. É esse aspecto. Eu não me misturo com vagabundo, eu não me misturo com ladrão, eu não me misturo com procurado na minha casa, minha família. Você não faz mais do que sua obrigação. É a minha família que está em casa. Não mais, é isso mesmo. A minha família não é o seu escritório que vai procurado lá. E o senhor fica dando guarita, tá bom? Não, não fico. Fica assim. O meu escritório é um escritório limpo. Fica dando guarita. O meu escritório tem 42 anos de profissão. Não compare a minha casa com o seu escritório. A minha vida profissional é limpa e, sobretudo, o meu escritório, quando chega alguém, nós temos que saber se o escrito cumprimento... Doutor Beraldo, o que é mais limpo? Vamos acalmar os ânimos. É só pra encerrar. Vamos acalmar os ânimos. De palavras rasteiras como essa que nós temos nós, policiais. Olha aqui, olha aqui. É isso. Você imagina se o escritório dele é limpo? A minha casa não. A minha casa não entra procurado. Eu não disse que é a sua casa. Não defendi a sua casa. Na minha casa e na minha família. Eu vou repetir a você. Eu vou repetir a você. Doutor Beraldo, doutor Beraldo, eu vou mentir só, doutor Beraldo. Você não pode usar a procurência a todo instante. A medida de força é uma medida extrema. É uma medida da última hora, do último momento. Fala com a minha mão. E o bom advogado tem que fazer do seu escritório um laboratório de almas. Sim, vamos lá. Doutor Beraldo, eu vou mentir. E valor dela. Eu tenho a prerrogativa e o dever moral de escolher aquele que eu vou defender ou não vou defender. O debate chegou num ponto que eu não queria que chegasse desse destempero até das duas partes aqui.